Música Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje um vlogzinho diferente aqui no canal Onde viemos mostrar pra vocês Tudo que vocês tem pra se divertir e fazer Num dia de domingo Aqui na Avenida Paulista Antes de mais nada, não deixe de curtir Se inscrever no canal Comentar bastante E vamos acompanhar a gente no vlog de hoje Vamos, quero aproveitar Música 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 E como eu disse pra vocês Tem muita gente que adora andar de bike Nos domingos na Avenida Paulista Se você também quer ter essa experiência bem paulistana Segue uma dica É só baixar esse aplicativo que tá aparecendo aqui do lado Chamado Bike Itaú E você vai fazer o seu cadastro Eles também disponibilizam um período de Utilização gratuita Então você pode cancelar quando você quiser Então você pode ir lá, utilizar gratuito também E depois cancelar E ter essa experiência É... Bem paulistana, né? Aos domingos Vocês já devem estar acompanhando tudo que tá acontecendo aí A gente fez uma leve paradinha Porque eu tô meio ruim De sinusite Então parei na farmácia ali Comprei um remédio E vamos seguir a vida Pra poder sobreviver, né gente? E vamos seguir a vida Pelo que a gente percebeu Vai ter um show de orquestra aqui Daqui a pouco, eu acredito Então a gente vai filmar tudo que der pra vocês Tá bom? Olha que legal, gente Eu acho que tá tendo uma gravação Do Delogos Pum Na Escola do Amor E aí... Acho que vai ter um casamento Não sei, algo do tipo A gente tá só esperando pra ver o que tá acontecendo Eita que linda! Todo mundo quer saber Da minha vida, mas eu não posso dizer Olha que o povo quer saber Todo mundo quer saber Se ver pra gandaia A tendência é reclamar Se chega em casa Boca dos vizinhos Também falam Satislação Eu não tenho pra dar A minha vida é igual no que só Nessa paradinha A gente aproveitou pra encher o chin Então a gente comeu um tempura Nas barraquinhas japonesas E também um bolinho de camarão Olha só que linda A Japan House Pois é, gente A gente também queria muito Gravar pra vocês Mas a fila tava quilométrica E a gente fez a burrada De realmente não agendar Então desculpa Mas fiquem com essa vista maravilhosa E agora a gente vai te mostrar Um pouquinho do Pátio Paulista Um dos shoppings mais sofisticados E lindos de São Paulo E então desculpa E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.